Filho da Terra Vermelha de sangue Circula na Terra O Filho do Homem Transmite o sangue Circula na Terra Sem margem e fundo Vermelho do mundo Carrega o mundo Circula na voltas E acaba no ar Filho da Terra Vermelha de sangue Circula na Terra O Filho do Homem Transmite o sangue Circula na Terra Sem margem e fundo Sem margem e fundo Desmite na Terra O sangue circula Vermelho da Terra Sentila a fissura Sem margem e fundo Que leva ao mar O mar O mar que é tudo Oceano do mundo É sangue Circula Carrega o que há No mundo O sangue O Filho da Terra Da voltas Circula E acaba no ar O margem e fundo O margem e fundo O margem e fundo O margem e fundo O margem e fundo